Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início em mais um vídeo aqui em nosso canal. Se você for nova ou novo por aqui e ainda não estiver inscrita ou inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade e se inscreva agora. Não se esqueça também de marcar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos ver uma receitinha caseira para tirar as terríveis manchas brancas nas unhas. Para que nossas unhas estejam sempre bonitas, não basta somente escolher o esmalte mais fabuloso do momento. É preciso pensar também na saúde das unhas. E cuidar da base é fundamental para mantê-las sempre saudáveis. Mas primeiro, vamos saber o que causa essas manchas nas unhas. Elas podem ser causadas por traumas, como a pressão de instrumento de manicure ou algum trauma sofrido mesmo no dia a dia. Distúrbio de crescimento natural das unhas, atividade hormonal alterada e problemas com o cálcio. O chá feito com a cavalinha pode ajudar a remover as manchas das unhas. A cavalinha tem uma ação abrasiva por causa do excesso de silício orgânico. Ele ajuda na remoção das manchas e por conta de seu efeito polidor também uniformiza a textura das unhas deixando-as mais brilhosas. Como fazer? É muito simples. Faça um chá colocando duas colheres de cavalinha seca em uma xícara com água fervente e deixe por 10 minutos. Deixe esfriar a uma temperatura suportável para a sua pele. Mergulhe os dedos no chá frio por cerca de 20 minutos e depois hidrate as mãos. Em seguida, aplique uma base fortalecedora. Muito bem, pessoalzinho querido, nosso vídeo de hoje termina aqui. Se gostaram do vídeo, é hora de deixar aquele seu like maravilhoso que tanto ajuda aqui o canal. E compartilhe conosco aqui embaixo nos comentários se você já fez uso do chá de cavalinha. Seu comentário é muito importante para o canal. Beijo grande nesse seu coração quentinho. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!